Magellan foi o diretor da prisão de Impel Down, onde no arco foi o principal antagonista em meio ao resgate do Ace. Ele é um poderoso homem e que já governou a maior prisão do mundo, o que eleva bastante a sua influência para muitos. Magellan só apareceu no arco de Impel Down praticamente, mas analisando os acontecimentos da prisão, ele mostrou muito destaque em lutas, e ainda mais em seus poderes de Akuma no Mi, que entra para a lista das frutas mais ofensivas da obra. Magellan tem praticamente 5 metros de altura, um grande porte vindo de quem era o diretor da maior prisão na época. Em status ele mostrou ser um homem de muita força, bons reflexos, e também possuindo uma grande resistência. No combate contra Luffy, ele suportou todos os ataques da Gear 2 quando foram disparados, e de sobra acompanhou facilmente a velocidade do Luffy nessa marcha, se esquivando dos ataques. Magellan mostrou ser bem resistente, mas teve ainda mais destaque em força, que bloqueava várias vezes os ataques do Luffy só utilizando um braço, e sem poderes de Akuma no Mi. Utilizando mais da potência de sua fruta, os ataques do Luffy chegavam a serem relevantes. Na transição de Impel Down para Marina e Ford, o Ace tentou se rebelar, mas Magellan o conteve também com uma mão, e sem problemas. Vendo seu porte, ele pode ser ainda mais forte, levando em conta que ele lidava até contra outros prisioneiros perigosos do nível 6. Magellan era o encarregado para lidar com qualquer prisioneiro de Impel Down. Ele consumiu a Doku Doku no Mi, uma poderosa fruta para a mesa que concede ao usuário, a habilidade de criar e manipular veneno dos mais variados, tornando o usuário um homem veneno. Magellan, inicialmente, não sofre efeito nenhum perante outras coisas venenosas. Ele mesmo usa de alguns venenos como tempero em suas refeições. Sua habilidade inicial, quando ativa seus poderes, é se revestir com uma camada fina gelatinosa. Uma camada que não é muito visível, mas protege Magellan de ataques inimigos. Qualquer pessoa que o toque, está sujeito aos grudes do veneno, fazendo a vítima agonizar de dores com os danos corrosivos em sua pele. Essa armadura de veneno não deixa o Magellan imune, ele ainda pode receber danos. Mas como visto contra o Luffy, para cada soco que o Luffy dava era pior para ele mesmo, suas mãos ficavam encharcadas de veneno líquido, que só ia se acumulando durante a batalha. De início, isso já torna Magellan bem poderoso, contra inimigos de combate corpo a corpo que utiliza de socos ou chutes. Naturalmente, já leva vantagens contra usuários do tipo Zoan, por exemplo. As próximas habilidades de Magellan é criar e manipular veneno. Ele pode expor seus poderes para fora de seu corpo e lançar veneno líquido nos oponentes. Ser atingido por isso é bem pior do que acertar o corpo do Magellan, porque ele produz o líquido em áreas maiores e pode incapacitar toda uma pessoa, deixando ela agonizando no chão. Essa é uma das punições que Magellan dava aos prisioneiros de Pell Down como eles faltavam com respeito. E aconteceu a mesma coisa com o Luffy quando o chapéu de palha decidiu desafiar, o derrotou com um ataque apenas. A pessoa pode fazer um antídoto do veneno para se curar, o que pode dar certo vendo por exemplo o Luffy, que se recuperou com a aceleração de hormônios resultando em anticorpos para a regeneração do corpo. Só que possuindo a fruta do veneno, Magellan tem liberdade para misturar vários tipos de efeitos venenosos num único ataque, o que leva o alvo à morte certa. Então, o melhor antídoto é justamente o que Bon Clay nos disse em Pell Down, que é não ser acertado pelos poderes de Magellan. Expandindo seus poderes a grandes áreas, Magellan tem capacidade para derrotar todo um exército de inimigos, como fez com a tripulação do Barba Negra banhando todos eles em um líquido corrosivo. Ele pode melhorar ainda mais a armadura de veneno, deixando seu corpo totalmente revestido e dificultando o acesso ao oponente. Pode canalizar a parte de sua boca para arremessar uma bola de gás, que explode e enfesta o ambiente deixando a atmosfera perigosa, e pode flodar vários cuspes líquidos venenosos. É um poder que pode encharcar o ambiente com veneno, seja de forma líquida ou de forma gasosa para agressivar a visão e respiração da vítima. Explorando mais a parte gasosa, só na respiração ele libera vários gases venenosos que se acumulam no ambiente, encurralando totalmente o inimigo, causando problemas sérios em visão, audição e principalmente seus pulmões, por estar inalando a atmosfera. A técnica mais conhecida de Magellan é chamada Hydra. Ele se reveste de veneno e invoca de uma a até três cabeças de dragões gelatinosos. Dragões estes que mergulham com tudo em seus alvos para incapacitá-los, como faz com os prisioneiros de Impel Down, como fez com Luffy encerrando a luta, e contra toda a tripulação do Barba Negra na época. É uma habilidade tão ofensiva que, mesmo que o oponente dê um jeito de atacar as cabeças, elas vão se espalhar em chuvas de gotas venenosas, e depois o Magellan só precisa criar mais veneno, reconstituindo a Hydra de volta. Uma habilidade extra envolvendo a Hydra, é que ele pode suspender uma cabeça no ar e viajar até a ponta como se criasse uma estrada para alcançar o seu destino. Por último, a técnica mais poderosa mostrada em Impel Down, Venom Demon. O Magellan estende sua mão acima e, declarando Venom Demon, cria um líquido de veneno de cor avermelhado, chamado Kindi-T, onde ele cobre a si mesmo com esse veneno, e também invoca uma caveira gigante, feita da mesma propriedade. O Kindi-T é tão poderoso, que derrete concretos e o próprio chão por onde navega. Praticamente tudo não orgânico. E qualquer pessoa que tenha pelo menos uma gota do líquido disso em seu corpo, já está condenada. E outros que a toquem sem querer, também já era. Isso torna essa a habilidade venenosa suprema de Magellan, a corrosão e contaminação máxima do seu poder. A caveira gigante feita inteiramente do líquido super corrosivo, Kindi-T, é manipulada diretamente por Magellan. Ele a faz atacar os inimigos e até bota o Venom Demon, para se deitar propositalmente sobre as vítimas. Segundo o próprio Magellan, esse Kindi-T de sua técnica Venom Demon, é capaz de destruir toda a fortaleza de Impel Down, derretendo pessoas, e qualquer material só no encoste. Isso eleva ainda mais seu nível de poder, podendo se comparar com vários outros, que podem destruir até uma ilha inteira. Levando em conta também, que Kindi-T é como uma praga que se espalha sem parar, pelo que foi mostrado, derretendo pessoas, e qualquer material, no mais simples encoste. Tem teorias de que esse pode ser o Despertar da Fruta, por Magellan crescer seus poderes estendendo sua mão. E eu posso dar uma reforçada nessa teoria, onde Magellan pode combinar todos os tipos de veneno possíveis, em uma única propriedade, tornando a corrosão ácida extremamente massiva e letal, que se espalha de forma praticamente instantânea, derretendo tudo que encosta. Mas, por enquanto não é confirmado ser o Despertar, então é contabilizada como mais uma habilidade super agressiva, da Doku Doku no Mi. Bom, essa foi todas as habilidades que Magellan nos apresentou em One Piece, com base no arco de Impel Down, status físico de força e resistência em lutas, e várias formas versáteis de se utilizar do poder ofensivo do veneno, só pra massacrar com a vítima. Suas fraquezas mostradas foram certos materiais que podem resistir temporariamente ao veneno, como a cera de Mr. Tree, mas quando se trata do Kindi-T, o líquido vermelho corrosivo explora praticamente tudo. Outra fraqueza do Magellan provavelmente é o uso do armamento por cobrir a pele com a energia sólida, só que mais uma vez, não dá pra saber como seria a interação do Haki de Armamento com o Kindi-T. Contra a água do mar, o Magellan também poderia usar do Kindi-T pra fazer uma superfície própria, bem semelhante à Akuma no Milogia do Magma. No mais, é essa a força do funcionário mais forte de Impel Down. DELICIOUS! Música 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 Música